Aplico a cola de silicone no CD para colar o EVA com glitter, recorto o excesso, faço o mesmo processo do outro lado do CD e para dar acabamento eu vou colar uma tira ao redor do CD também. Faço com uma tira mais larga e depois removo o excesso com a tesoura. No passo seguinte eu vou utilizar palitos e tinta spray ou PVA acrílica que você tiver em casa para pintar os palitos de cor verde escuro. Agora é só colar ao redor do CD, coloca as bolas natalinas, pode colocar festão também que você tiver em casa. E agora vou utilizar um pedacinho de EVA com glitter para fazer o acabamento e juntar todas as partes aí em cima. Colo uma mini estrela e olha o resultado final. Você pode decorar a sua casa, pode vender, presentear, é uma ótima opção para esse Natal. Próximo dia E aí Legenda por Sônia Ruberti